E o assunto agora é futebol. A seleção brasileira já está viajando para Viena, onde domingo vai jogar contra a Áustria. Quem traz mais informações direto de Londres é o nosso correspondente Cid Ramos. Foram 12 dias na Inglaterra em que a seleção pôde intensificar os treinamentos em um clima agradável de início de verão europeu, quando a temperatura varia entre 10 e 20 graus. Neste intervalo de tempo, Neymar se recuperou totalmente, jogou, marcou gol e deixou claro que está pronto para ser protagonista na Copa. Renato Augusto ficou uma semana sem treinar, mas ao voltar às atividades no último treino, praticamente descartou a possibilidade de corte. Douglas Costa também se recuperou e não preocupa, ele estará à disposição. A delegação brasileira já está viajando para Viena, onde domingo faz o último amistoso preparatório contra a Áustria. O time que deve, inclusive, estrear no Mundial estará em campo contra a Áustria. Alisson, Danilo, Miranda, Thiago Silva e Marcelo, Casimiro, Paulinho, William e Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. O lateral Marcelo respondeu a pergunta sobre o sentimento, neste momento em que a Copa se aproxima. Você é remanescente de 2014, né? Aconteceu o que aconteceu, todo mundo sabe. Eu queria saber qual é o papel do Thiago Silva, do Neymar, em relação a quem está chegando agora para encarar uma Copa do Mundo. E se especificamente você, o que é que você pensa a hora que a gente falta 10 dias para a seleção estrear de novo numa Copa do Mundo? É, eu sempre tiro as coisas boas, né, do passado, trago para mim, para a minha vida, e as coisas ruins eu tento melhorar. Na outra Copa foi horrível, está claro que todos os brasileiros sentiram tristes com o que aconteceu. Mas a gente tem que viver, a gente tem outra oportunidade agora. Não para demonstrar que a gente é melhor, não, não é isso. É demonstrar que a gente pode brigar pelo título, está no início ainda, nem começou a Copa, mas a gente tem outra oportunidade. Acho que a gente já viveu o que é jogar uma Copa do Mundo, não sabe a pressão que é jogar a Copa do Mundo. Mas é isso, é cabeça tranquila. Não, acho que na minha opinião, não pensar no que aconteceu, porque o que aconteceu já ficou para trás e acabou. E é pensar agora.